Caminho do Coração Olá meu irmão, minha irmã, sou o Padre Leomar Ribeiro, o Diretor Nacional do Apostolato da Oração do Movimento Eucarístico Jovem e hoje nós vamos conversar, como eu lembrava vocês na semana anterior, vamos conversar sobre a intenção do Papa deste mês de outubro, o mês missionário. O Papa nos pede, neste mês, para que a gente reze para que cada batizado seja envolvido na evangelização e disponível para a missão, através de um testemunho de vida que tenha o sabor do Evangelho. Então olha a intenção, cada um de nós, cada batizado, seja envolvido na evangelização, disponível para a missão, olha aqui para nós no apostolado, está muito ligado à disponibilidade apostólica. E como é que a gente vive isso? Sobretudo através de um testemunho de vida que tenha o sabor do Evangelho. A missão 1 é uma resposta livre e consciente ao chamado de Deus, ao chamado mediado de Deus. O que significa um chamado mediado de Deus? Quem assume viver a vocação da família, isso é uma missão. Então o esposo, a esposa, os filhos, são as mediações para responder a esse chamado. O padre, a religiosa, o religioso, consagrada, consagrada, o missionário leigo, que às vezes até sai do seu lugar para missionar, para ser missionário em outro lugar, sempre respondendo a esse chamado de Deus. Mas essa chamada só podemos senti-la quando vivemos essa relação pessoal de amor com Jesus vivo na sua igreja. Portanto, nós podemos perguntar, estamos prontos para acolher a presença do Espírito Santo na nossa vida? Estamos prontos a ouvir o chamado, a missão, quer no caminho do matrimônio, da vida consagrada, do ministério ordenado? Estamos dispostos a ser enviados para qualquer lugar a fim de testemunhar a nossa fé em Deus? Como Maria, a mãe de Jesus, estamos prontos a permanecer sem reservas a serviço da vontade de Deus? Então essa disponibilidade interior é muito importante para se conseguir responder a Deus? A resposta de Maria, eis-me aqui, Senhor, faça-se em mim segundo a vossa vontade? Portanto, a missão nos compromete. A compreensão daquilo que Deus nos está dizendo, sobretudo nesses tempos também de pandemia que nós estamos vivendo, é como um desafio para a nossa missão como igreja. Desafia-nos a doença, a tribulação, o medo, o isolamento. Desafia-nos a pobreza, de quem morre sozinho, de quem está abandonado, de quem perde o emprego, de quem perde o salário, de quem não tem abrigo, nem comida. Desafia-nos as realidades hoje dos refugiados no mundo, sobretudo os migrantes. Obrigados, portanto, a essa distância física, somos chamados a permanecer em casa, convidados a redescobrir que precisamos das relações sociais, também da relação comunitária com Deus. Longe da gente aumentar essa desconfiança e essa indiferença para com tudo e com todos, este momento da pandemia deve nos tornar mais atentos à maneira como nos relacionamos também com os outros. E a oração na qual Deus toca e move o nosso coração nos abre a essas carências de amor, de dignidade, de liberdade dos nossos irmãos, bem como ao cuidado por toda a criação. Deus continua a nos procurar, a procurar as pessoas para enviar ao mundo, para enviar as nações, assim como fez com Santa Teresinha, assim como fez com São Francisco Xavier, assim como fez com Irmã Dulce, assim como fez com Madre Teresa de Calcutá. Deus continua nos chamando a testemunhar o seu amor, a sua salvação, a sua vida, a sua libertação neste mundo. Na nossa revista deste mês de outubro, nós temos, eu diria assim, dois testemunhos que eu quero recordar para vocês. Nós temos uma entrevista com a dona Lia de Itamaracá. Lia de Itamaracá é a fundadora da Ciranda. Todos nós já ouvimos alguma vez na vida esta ciranda, quem me deu foi Lia, que mora na ilha de Itamaracá. Essa senhora deu entrevista. Foi o Geraldo do Medge, lá de Pernambuco, que fez uma conversa com ela. Está publicada lá na página 29 e 30 do Mensageiro. E uma das perguntas que Geraldo fez foi essa. Qual das suas cirandas foram as mais marcantes? E ela diz assim, a primeira, quem me deu foi Lia. A segunda, eu sou Lia. E depois, ciranda do Egito. Então são três cirandas que ela fez. E aí ela diz, olha, tudo o que fiz na minha vida para realizar todos os sonhos e ser hoje o que eu sou, eu lutei. Não foi fácil. Venho de uma família que não se interessava pela música. Só eu que me interessava. E eu mesma me fiz e ainda estou me fazendo. E levando tudo o que eu tenho para o mundo todo. E de uma outra pergunta que o Geraldo fez, já no final da conversa com ela, pergunto, o que a senhora mais tem vontade de realizar em sua vida? E ela responde, quero ser mais feliz do que sou. A missão é isso. A missão, a gente poderia resumir com Lia de Itamaracá, a missão é uma busca de felicidade. Mas não só uma busca de felicidade da gente. É uma busca de felicidade para os demais. A busca de felicidade para a humanidade toda. Nesse sentido, na nossa revista também, lá na página 49 das homenagens, nós temos homenagem feita à irmã Thelma Laje. Irmã Thelma Laje, uma mineira que morreu com 49 anos de idade, de Covid, na missão lá em Roraima. Trabalhava também, era advogada. Já há mais de nove anos na missão em Roraima. Trabalhando sobretudo com os que entravam haitianos e venezuelanos que estavam entrando, então, no Brasil, através daquela região. Nós fizemos uma live com ela uma vez e ela nos comoveu naquela live. E, nesse momento da morte, se resgatou textos e falas da irmã Thelma. Vale a pena, inclusive, voltar na live do Loyola em Foco, do ano passado, para ouvir essa conversa minha com a irmã Thelma, que foi muito interessante. Quem não viu, vale a pena voltar. Está no nosso canal também, né? Essa entrevista. E a irmã Thelma diz assim, Então, muitas vezes, nós vivemos com muitas pessoas que, às vezes, dão alguma coisa, mas não se dão nas coisas que dão. Às vezes, é um pouco para aliviar a consciência. São empresas, hoje, também, que, às vezes, aliviam sua consciência, lavam dinheiro. Não é verdade? Mas se trata de uma doação do coração que transforma realmente ao amor. E ela rezava, Senhor, a cada manhã eu lhe convido a caminhar ao meu lado. Conceda-me a graça de demonstrá-lo a cada pessoa com quem me encontrar e em cada situação com a qual me deparar. Que eu possa ser seu sinal neste mundo. Obrigada pela alegria que brota do encontro profundo de seu amor com a minha vida. Então, essa, esses testemunhos missionários, irmã Thelma, que já está na glória, dona Lia de Itamaracá, que nasceu em 1944, então, a senhora já venerável, que continua levando adiante esse projeto cultural da ciranda que ela criou lá em Pernambuco, nos ajuda para compreender essa intenção do Papa deste mês, que nos convida a ser, o Papa recorda isso, né? Discípulos missionários. Nós temos no texto do Papa Francisco, da Alegria do Evangelho, essa frase tão bonita. Aquilo que vocês descobrirem, o que os ajuda a viver e lhes dá esperança, isso é o que vocês devem comunicar aos outros. Isto é ser discípulo missionário. Então, o discípulo missionário vai dar testemunho com a sua vida. Então, na nossa comunidade, eu tenho percebido que muitas vezes algumas pessoas, mesmo nossas do apostolado, vão desistindo. Às vezes desiste por causa da pandemia, às vezes desiste por causa de um coordenador, de uma coordenadora, às vezes desiste por causa de uma palavra dura do padre, às vezes desiste por vários motivos, até mesmo por pessoas que vão perdendo a esperança. Não. O discípulo, aquele que dá testemunho da Alegria do Evangelho, nesse mês missionário e nesse convite que o Papa nos faz, é aquele que coloca a sua vida a serviço. na intimidade do seu coração, na intimidade da sua casa, no silêncio, às vezes no leito, na enfermidade, mas as pessoas continuam oferecendo a vida. Não vamos nos esquecer. Deus aproveita-se de todos os nossos oferecimentos. Por isso é que a gente recorda no nosso oferecimento sempre isso. Senhor, nós te oferecemos as nossas alegrias e os nossos sofrimentos. Te oferecemos também as nossas dores, as nossas palavras, nossas orações, pensamentos e palavras. Ou seja, tudo o que nós somos, tudo o que nós somos, tudo o que nós temos, nós colocamos nas mãos de Deus e Ele pode ir cada vez mais transformando a nossa vida. Então agora nós vamos olhando, escutando, contemplando o vídeo do Papa, ampliar esse nosso horizonte, então, para servir melhor à Igreja de Cristo. Um grande abraço e até a próxima semana. Jesus nos pede a todos e a ti também ser discípulos missionários. Está preparado? O que é isso? O que é isso? Basta com estar disponíveis a sua chamada e viver unidos ao Senhor nas coisas mais cotidianas. O trabalho, os encontros, as ocupações de cada dia, as casualidades de cada dia, deixando-nos guiar sempre por o Espírito Santo. Se te move Cristo, se faz as coisas porque Cristo te guia, os demais se dan conta facilmente. E teu testimonio de vida provoca admiración. E a admiración faz que outros se pregunten como é possível que isto seja assim? De onde vem a esta pessoa o amor com o que trata todos, a amabilidade, o bom humor? Recordemos que a missão não é proselitismo, sino que a missão se basa em um encontro entre pessoas, em o testimonio de homens e mulheres que dizem eu conheço a Jesus. Me gostaria que tu também o conhecieras. Irmãos e irmãs, recemos para que cada bautizado participe e que cada bautizado este disponible para a missão através de seu testimonio de vida. E que este testimonio de vida tenha sabor para o Evangelho. Oração ao Sagrado Coração de Jesus infinito de amor Ó coração de Jesus, meu Salvador, que depois de ter derramado o vosso sangue na cruz até a última gota, imolaivos todos os dias na missa. Eis-me diante de vós, desejando ardentemente corresponder aos apelos de vossa imensa caridade. Prometo empregar todos os esforços para que o vosso reino seja ampliado nas comunidades, nas famílias e nos corações de todos. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém.